Música Você está uma pessoa com muita dúvida, você está precisando mais parar um pouquinho de tomar decisões, de pensar e aprender da Palavra de Deus, mas não deixar de orar nunca, né? Que é orando, tomando tomba aqui, tomando tomba ali, que nós vamos aprendendo. Lembra dos dois cegos que seguiram Jesus, clamando e pedindo, Filho de Davi, tem misericórdia em mim? E Jesus não dava uma palavra para eles? O que não dava? Porque eles não estavam preparados, a fé deles era pequena, e para ser curada a cegueira, a fé tinha que ser maior. Talvez o problema seja bem maior do que você pensa, então você tem que crescer. E diz a Bíblia que o sábio, que significa o iluminado, sabe o tempo e o modo de orar. Agora, o problema de muita gente é que fica prestando atenção no que eu, pregador, falo, ou outro pregador. Nós não temos que prestar atenção em pregador algum, nós temos que prestar atenção naquilo que Deus fala através do pregador, que está pregando a Palavra sobre o São do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Música Música Música